Essa é pra você novinha Ai gostoso Toda mulher gosta de putaria Se ela não faz, ela imagina Eu por baixo, tu por cima Tu sentando na minha Nós é o bicho Nós é o bicho Putaria por menor Tá ligado que é lixo Nós é o bicho Nós é o bicho Putaria por menor Tá ligado que é lixo Nossa tropa vai passando Vai sarrando tudo nela Nossa tropa vai passando Vai sarrando tudo nela Nós é o bicho Mas é o bicho Putaria por menor Tá ligado que é lixo Não fiz só eu que peguei Não fiz só eu que comi O bom de tudo te pegou Não mente pra mim Não fiz só eu que peguei Não fiz só eu que comi O bom de tudo te pegou Não mente pra mim Nós é o bicho Putaria por menor Tá ligado que é lixo Nossa tropa vai passando Vai sarrando tudo nela Nossa tropa vai passando Vai sarrando tudo nela Eu vou tacar o veneno Eu vou jogar tudo dentro Eu vou tacar o veneno Eu vou jogar tudo dentro Nós é o bicho Nós é o bicho Putaria por menor Tá ligado que é lixo Nós é o bicho Putaria por menor Tá ligado que é lixo Nós é o bicho Putaria por menor Tá ligado que é lixo Obrigado.